Um monstro que vem do além Um, dois, não olhe pra trás Três, quatro, correr, não adianta mais Cinco, seis, chegou sua vez Sete, oito, nove, dez, ele vai puxar seus pés Um, dois, não olhe pra trás Três, quatro, correr, não adianta mais Cinco, seis, chegou sua vez Sete, oito, nove, dez, ele vai puxar seus pés Lá, 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 lá